Olá, crianças, tudo bem? Meus queridos alunos, como vocês passaram? Vamos para mais uma semana de aprendizado online, do dia 26 do 10 a 29 do 10. Segunda-feira, Português, livro didático de Português. Lê e realiza atividades no livro didático de Português, páginas 198, 199 e 200. Aí vem conto de suspense. Depois, em Matemática, livro didático de Matemática. Lê e realiza atividades no livro didático, páginas 154, 155 e 156. Divisão exata e divisão não exata. Vocês já aprenderam tudo isso. Aí vamos para terça-feira. Na terça-feira, dia 27, teremos Português. Lê e realiza atividades no livro de Português, páginas 201 e 202. Palavras e jogo. Final de palavras, OU, OU, OL. Vocês também já aprenderam. Então, agora é só prestar atenção no final da palavra. Se ela termina com OU, OU, OL. OU, OL. E Matemática, livro didático de Matemática. Lê e realiza as atividades no livro didático, páginas 157 e 158. Divisão por número de dois algarismos. Também já fizemos. Mas, qualquer dúvida, estou aqui. Na quarta-feira, teremos Português. Lê e compie no caderno de Português o texto, a formiga e o grão de trigo. Vocês vão ler todo o texto e depois vão responder a interpretação do texto, que são cinco questões. Vocês leiam, prestem atenção e respondam as perguntas. E depois, teremos Matemática. Matemática, vamos realizar as atividades no caderno de Matemática. Teremos divisão por dois algarismos. Essa semana será uma semana mais curta. Por quê? Porque nós teremos dia 28, será feriado, dia do funcionário público. Porém, foi transferido para o dia 30. Então, nós teremos de segunda, terça e quarta. Quinta-feira será aula online pelo Google Forms, que eu vou mandar para vocês, ok? Um beijo, fique com Deus!